Esta parada foi para entregar um recado de Deus para você, espera aí, Deus manda te dizer que esse é o ano de romper, romper com energias ruins, romper com vibrações negativas, romper com falta de perdão, com amargura, com raízes que te prendem a um passado triste, romper com falsas amizades, e do lado bom e positivo, romper com o seu trabalho, romper nas suas finanças, romper nos seus projetos, nos seus estudos, romper no seu relacionamento, romper na tua família, romper nas coisas que te agradam, com as boas amizades, com as pessoas que te fazem bem, romper com palavras que edificam, e esquecer palavras que destroem, palavras que te desmotivam, romper com energias motivadoras, romper com Deus, mas não romper relacionamento, romper de se aproximar de Deus, eu desejo que você possa romper em todas as esferas da sua vida, Então deixa aqui o teu comentário, e o teu amém você está concordando, o amém significa que assim seja.